Olha a situação, voltando no chá, olha o Renato, o burmeço. Tem um vaso aqui no meu pé, o nosso vaso no meu pé aqui, olha o caminho, olha o quadro. Bom, tudo foi uma surpresa, eu chorei horrores porque eu realmente não esperava, hoje é dia do meu aniversário, fui trabalhar com aquela roupa, aquele look, tinha vários looks legais pra eu colocar, mas hoje eu falei, eu vou pegar o pior e vou colocar. Coloquei porque a noite a gente ia fazer um jantar em casa, pedir uma pizza, tirar umas fotos. Tchau, tchau. 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 Ai, que linda a mesa. Ai, gente, tô tanta surpresa hoje. Olha a minha cara de choro, não aguento mais surpresa, quer dizer? Gosto muito de surpresa. Baby! Olha a mesa, linda, oi, ni. Sis, olha a mesa, que cláudor. Todo mundo comendo, tá? Essa é a realidade da vida. Tindo, sogrinha, Vitinha, e a. A cozinha se transformou, o Brasil. Olha aqui. Deixa pro próximo. Nosso pizzaiolo, famoso, maravilhoso. Eu tô muito chique. Olha, tá saindo uma aqui, ó. Vamos lá, tá saindo uma aqui. Ó, vamos lá. Olha isso, gente. Meu Deus. Bora lá. Essa aqui é Castelões. Nossa, o bicho é muito chique, né? É parmesão, a calabresa, a mussarela. Bora lá. Uau. Vamos fazer uma de atum, você acha que o pessoal curte atum? Marisa curte. É? Você vai comer uma pizza de atum húmida. Vai ver. Cada um que gastou um minuto, vários horas do dia, pra fazer cada suprêmio dessa caminha. Amo, meu Deus do céu. Agora é. Vamos fazer mais. Chora, chora. É, vocês sabem que eu amo muito vocês, vocês, minha família. E passar esse dia com vocês, nessa cartagem recressiva agora, pra mim, bem preso. Vocês que estão sempre do nosso lado, tanto nas dores, nas alegrias. E eu sou muito grata por ter vocês como minha família, me acompanhando nesse momento e me apoiando, comemorando nossa alegria, a minha alegria, fazendo suas surpresas, vocês sabem que eu gosto. É, e eu tô muito feliz mesmo. Foi um dia muito, muito, muito especial. Acho que o mais marcante de todos até agora. Então, vem 25 anos assim com chave de ouro. Muito obrigada. Você merece. Obrigada. Muitas felicidades, muitos anos de vida. A scalência, você, nossa alma querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada. Tudo, todo. Como é que é? É FIC, É FIC, É FIC, É FIC, É FIC, É FIC. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, sim, du, rá, bi, rá, bi, rá, bi, rá, bi, rá. Vamos lá, um, dois, três e... Jó! É que eu vou fazer uma foto aqui. Nossa! É que eu vou fazer uma foto aqui.